Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Você conhece quais os critérios usados na escolha de famílias que serão assentadas pelo Programa de Reforma Agrária? Sabia que as suas sugestões podem mudar isso? O INCRA lançou consulta pública para recolher essas sugestões sobre os critérios de seleção de candidatos ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Para nos falar a respeito, é nosso convidado o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o Dr. Celso Lisboa de Lacerda. Obrigada por ter vindo, Dr. Celso, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade para a gente poder esclarecer um tema polêmico na sociedade brasileira. E é polêmico mesmo, Dr. Celso. Como é que atualmente são escolhidas essas pessoas que têm direito a esses lotes? Bom, primeiro, André, é preciso entender que o processo de reforma agrária no Brasil, ele é muito polêmico, como o Cipop falou. Se a gente for fazer uma consulta hoje na opinião pública, eu não tenho dúvida de que uma grande maioria da sociedade hoje é contra o Programa de Reforma Agrária, porque ela só tem acesso às informações de conflito. Em nenhum momento, ou muitos poucos momentos, se tem acesso às informações do sucesso do Programa de Reforma Agrária, que foi comprovado agora, recentemente, talvez por uma das mais conceituadas organizações que faz análise de políticas públicas mundiais e o Brasil lidera o ranking do país de políticas de combate à pobreza. E a grande política de combate à pobreza no campo justamente é a política de reforma agrária. Então, quer dizer, é preciso um organismo internacional mostrar até para a sociedade brasileira de que a política de reforma agrária é uma política extraordinária do ponto de vista de dar oportunidade para brasileiros e brasileiras de se inserir novamente no mercado produtivo e, consequentemente, ter dignidade, ter cidadania. Mas isso a gente entende, porque, infelizmente, no Brasil, reforma agrária é uma política que caminha num terreno muito ideologizado. Então, as pessoas que são contra são radicalmente contra e as que são a favor, organizadas principalmente nos movimentos sociais, como o MST, as federações que lutam pela terra, são radicalmente contrários e, obviamente, adotam práticas radicais de ocupação de terra, de ocupação de prédio público. Então, por conta da sociedade só ter contato com o conflito, a gente não pode mostrar para toda a sociedade brasileira os efeitos da reforma agrária, como, por exemplo, nós temos mais de 900 mil famílias assentadas no Brasil, uma população de 5 milhões de brasileiros vivendo nos assentamentos e a grande maioria vivendo bem. E a grande maioria tendo um histórico de ter passado por um momento na vida, antes de ser assentado, de pobreza extrema. Então, e o critério de seleção de famílias, ele recebe muita crítica e recebe muitas recomendações. Por isso que a gente fica, muitas vezes, numa situação delicada para poder explicar como esse processo se dá e fica sob suspeita, como, por exemplo, existe uma denúncia de que quem escolhe as famílias que vão ser assentadas são os movimentos, é o MST. Na realidade, não é isso. Eles brigam, obviamente, e querem privilegiar as famílias que são acampadas, que estão sobre a sua organização, mas existem critérios. E os critérios estabelecidos em leis, eles são critérios muito frios, muito frios que, por exemplo, os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Federal, que tem dado uma parcela de contribuição significativa nesse processo da reforma agrária, o próprio Tribunal de Contos da União, eles nos cobram a aplicação exatamente como está na lei. E como é que está na lei, para que a gente possa entender isso? Por exemplo, assim, a grosso modo, eu não vou detalhar aqui, porque depois a gente vai dar até os endereços que qualquer cidadão pode participar para opinar, mas a grosso modo, uma pessoa para ser assentada, ela não pode ser um funcionário público, de nenhuma instância, nem federal, nem estadual, nem municipal, ela não pode ter emprego na data que ela tem acesso ao assentamento, ela não pode ter uma renda superior a três salários mínimos, uma renda não agrícola, não pode ser possuidora de bens, não pode ser sócio de nenhuma empresa, não ser empresa sem fins lucrativos. Então, a grosso modo, são esses critérios que são estabelecidos. E por que a necessidade de se criar novos critérios, então? Vocês conseguiram detectar falhas? Por isso, sim, estão fazendo esse edital e pedindo sugestões das pessoas? Como é que isso funciona? Isso, é. É porque o processo de seleção de família, o processo de criação de um projeto de assentamento, ele tem uma certa complexidade do ponto de vista psicológico, inclusive. Porque quando o INCRA cria um projeto de assentamento, a gente cria uma comunidade rural de maneira artificial. Então, se for analisar como é que se constituem as vilas no campo, as comunidades rurais, elas se constituem ao longo de décadas e séculos, inclusive, com a relação entre as pessoas. Quando a gente cria uma comunidade, a gente cria de maneira artificial e até que essa relação social entre as famílias, entre as pessoas nesse assentamento, elas amadureçam. Isso se dá ao longo de muitos anos. Então, a seleção, ela não pode ser uma coisa absolutamente fria, seguindo a risca, critérios muito objetivos, sem levar em consideração a opinião das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem experiência de campo que o processo final de consolidação das famílias que vão ser assentadas precisa ter um acordo de todas as famílias. Porque a gente sabe que muitas vezes uma família que se enquadra nos critérios, ela não tem o aceite de todas aquelas famílias que vão ser assentadas, que vão constituir ali uma comunidade. Então, isso precisa ser levado em consideração. Se a grande maioria, digamos, vamos dar um exemplo, se nós vamos criar um assentamento para 100 famílias, a gente aplica os critérios de seleção. Esses critérios, eles pontuam, eles dão notas. Porque, por exemplo, a família está apta, ela cumpriu esses critérios que eu falei, ela está apta. Aí, a partir daí, nós passamos a ter critérios seletivos, como, por exemplo, uma família mais numerosa, ela vai ter mais pontos do que uma família menos numerosa. Uma família que tem como chefe de família a mulher, por exemplo, uma mulher que não tem marido, ela sustenta a família com três dependentes. Ela tem prioridade em cima de uma família que é um casal. Uma família que reside no município onde o assentamento vai ser criado, ela tem mais pontos daquele que reside fora. Então, isso vai pontuando e acaba tendo uma relação de pontos, do primeiro até o centésimo. Mas, digamos que tenham lá 150 famílias concorrendo para 100 vagas. Então, a gente teria que pegar do primeiro ao centésimo, esses vão ser assentados. Mas, digamos lá que o que ficou em sexto asérgio, no quinto lugar, ele seja uma pessoa de relacionamento difícil, ser uma pessoa agressiva, que a comunidade conhece e não quer ele assentado no convívio, a gente não pode levar essa em consideração, porque os critérios objetivos, eles não permitem isso. E isso leva a problemas. Como por exemplo, a gente sabe quando a gente assenta uma família que a comunidade rejeita, ao longo do tempo essa família vai criar tumulto, vai tumultuar o ambiente, e invariavelmente depois ela vai sair por conta própria ou vai ter que ser retirada para tornar o ambiente mais agradável de convivência. Então, existem critérios subjetivos que é preciso levar em consideração para que a gente tenha sucesso na criação desse assentamento, na criação artificial dessa comunidade, para que se tenha mais sucesso. Para as pessoas participarem, darem as suas sugestões, inclusive reforçarem os lastros, existe um site para isso? É, nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje com uma nova direção do INCRA. Eu tomei posse como presidente há seis meses, mas já trabalho com reforma agrária há 15 anos, a gente recompôs uma direção do INCRA e estamos fazendo um processo muito participativo de mudança de todas as regras, de todos os normativos do INCRA. No caso específico da seleção de famílias, nós optamos de colocar em consulta pública, qualquer cidadão pode acessar o site do INCRA, que é www.incra.gov.br, tem um link de consulta pública que ele pode acessar, tem lá todos os critérios, ele vai preencher formulários, ele vai fazer as suas sugestões, até o dia 21 de novembro, que é o prazo para fazer essas sugestões. Depois nós vamos analisar uma a uma, vamos obviamente organizar por blocos, e vamos preparar uma nova normativa no INCRA, que vai regular a seleção de família, obviamente daí agora com as contribuições que vierem, esperamos que venham boas contribuições para a gente tornar esse processo de seleção mais qualificado do que ele é hoje. Dr. Celso, uma pergunta que as pessoas fazem em relação ao processo de reforma agrária, eu gostaria que o senhor colocasse, é sobre a possibilidade, se isso existiu ou agora já não existe mais, a possibilidade de que a pessoa ia lá, se candidatava, tinha o seu pedaço de terra, depois de um tempo passava isso para outra pessoa, ia lá e entrava outra vez na fila para conseguir outro pedaço de terra, ou entrava com o nome do filho, ou seja, acabava voltando e fazendo disso um ciclo vicioso. Isso realmente aconteceu e hoje existem mecanismos para que não ocorra mais? É, isso aconteceu, né, num período passado, aconteceu por conta justamente de falta de mecanismos de controle, né. Então, uma pessoa que era sentada em São Paulo, ela poderia vender o seu lote, às vezes na má-fé, ou ia se habilitar mesmo até em São Paulo, ou em Minas Gerais, qualquer outro estado, e conseguir ser assentado. Hoje isso é praticamente impossível, porque hoje nós temos um sistema, ele é nacional, até com o avanço tecnológico, inclusive, da informática permitiu isso. As pessoas são reconhecidas no sistema pelo seu CPF, então, uma pessoa que foi sentada no Rio Grande do Sul e ela saiu e vai lá se candidatar em Rondônia, no Acre, é impossível dela ser reassentada, porque ela já vai constar nos cadastros como beneficiária, e não tem mais nenhuma condição dela ser reassentada, por fruto, obviamente, do avanço dos sistemas. Assim como hoje, a gente, no processo de seleção, o processo, obviamente, o formulário que um pretendente preenche, ele é declaratório. Mas, a gente, por precaução, a gente faz consulta a alguns sistemas, como o principal, é o Quinisco, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, que é o cadastro do INSS, que, basicamente, as informações que a gente precisa estão ali. Se é empresário, se é empregado, se é funcionário público, então elas estão ali e a gente consegue detectar se aquela declaração é fidedigna ou se ele está concorrendo até num crime de falsidade ideológica, fazendo uma declaração falsa. E até para citar um outro problema que a gente enfrenta, que a gente até quer ouvir a sociedade com relação a isso, é que a lei proíbe, por exemplo, o assentamento de servidores públicos, que, a grosso modo, tem todo o sentido, tem toda a coerência. Quer dizer, quem é funcionário público, obviamente, tem emprego e não precisa ser assentado. Mas nós temos casos específicos que é de fundamental importância a gente manter assentado algumas categorias de funcionário público, como, por exemplo, agentes comunitários de saúde. É uma prerrogativa, é uma exigência do próprio programa que o agente comunitário de saúde, ele seja um membro da comunidade. E o salário é muito baixo. O salário de agente comunitário de saúde é um salário para dizer que tem um salário, porque ninguém sobrevive, na maioria das vezes, não chega nem a um salário mínimo. Nós temos casos, outros casos, por exemplo, que o transporte escolar, por exemplo, na Amazônia, que é feito, na maioria das vezes, por rios de barco, que um assentado tem lá um barquinho e ele acaba sendo contratado pela prefeitura como motorista do transporte escolar para fazer o transporte escolar das crianças até a escola. Isso inviabiliza ele de ser assentado, mas são situações específicas que a lei proíbe o assentamento dessas pessoas, mas nós achamos que tem toda a moral e coerência dessas pessoas continuarem assentadas por conta das atividades que elas desenvolvem em prol do assentamento. Então, por conta dessas polêmicas, é que a gente lança a mão de ouvir a sociedade para ver que rumo que a gente toma no processo de seleção de famílias. Doutor, queria agradecer a sua presença, obrigado pela entrevista e que realmente boas sugestões possam chegar para que esse caminho novo possa ser trilhado. Muito obrigada. Eu que agradeço e a gente espera e até reitera a importância da participação de todo mundo nessa pesquisa, que cada um possa trazer a sua opinião, as suas sugestões, para a gente justamente qualificar e democratizar uma norma de seleção de família com questões tão polêmicas, numa política tão polêmica que é a política de reforma agrária. Eu que agradeço. Obrigada. E o nosso convidado foi o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, senhor Celso Luiz de Lacerda. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode rever a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.